Capítulo 1. Os Sonhadores. A viagem dos primeiros imigrantes de Condé. Mariana Maziovski-Zamboni passou a noite em claro naquela madrugada de 14 de novembro de 1875. O sono era desafiado pelo medo que sentia cada novo barulho de um lagarto rastejando entre os galhos secos. Ela, uma polonesa que havia morado na desenvolvida Viena, Áustria, nunca imaginou que um dia dormiria sob a copa de árvores seculares. A sinfonia de cigarras e os gritos dos macacos provocaram o choro da filha. A pequena Ana Maria, de um ano e cinco meses, se agarrou à mãe e disputou o colo com o recém-nascido Emílio. Cirilo Vitale Zamboni bem que tentou dormir encostado ao pé do majestoso umbuzeiro. Missão vencida pelo ataque incessante de mosquitos. Tenta tranquilizar a família fingindo saber exatamente o que estava por vir. Aos 33 anos, ele é o chefe de uma família que convenceu esposa, mãe e primos a atravessar o Atlântico para escapar da pobreza e das constantes ameaças de conflitos armados no tiró austríaco. A brisa amena da madrugada bafeja-lhe o rosto, trazendo um indo e vindo de imagens durante o cochilo. Cirilo é transportado para sua infância em Matarelo, a pequena cidade da região trentina pertencente ao Império Austríaco. Presente e passado traem. Ouve ao fundo o choro baixinho de Ana Maria, quando se percebe dentro de uma igreja, no dia de seu casamento com Mariana, em Viena. Do altar, olha para a primeira fila de bancos e vê o semblante contido, mas de visível alegria de seus pais, Emílio Zamboni e Teresa Anezini. Acorda com o zumbido de um mosquito e logo o adormece lembrando da primeira vez que viu a esposa. Foi hipnotizado pela beleza de seus olhos azuis, concentrados no assentamento alinhado de pedras. O muro que ela fazia era perfeito. Uma mecha de seu cabelo dourado cai-lhe sobre o rosto. A jovem de 18 anos trabalhava como servente de pedreiro. Cirilo era capataz de estradas. Ao cruzarem os olhos, nunca mais deixaram. Em 1874, o casal fez o passaporte para emigrar para a África ou América. Esperaram pela oportunidade de adquirir terras e garantir um futuro próspero para a família. Cirilo estava convencido de que o destino certo estava na América, a terra do futuro. Ficou entusiasmado após ler uma reportagem em um jornal italiano. Nela estavam imagens mostrando famílias alemãs sentadas em frente às suas belas casas de dois pisos, posando ao lado de árvores repletas de frutos. E ali, sentado à mesa, sorvendo um gole de café, começou a sonhar. Viu suas terras ao entardecer. O gado e as ovelhas pastando, enquanto ele bebia o vinho feito por suas mãos. A esposa e as crianças brincavam no gramado e ele sentia que não precisava de mais nada para ser feliz. Em 22 de setembro de 1875, fizeram um novo passaporte, desta vez para o Brasil. Deixaram a terra natal como imigrantes, seguindo para a França, pois ao chegar ao porto de Gênova, os navios que iriam ao Brasil já haviam partido. Esperar pelos próximos navios na Itália levaria muito tempo e dinheiro do que ir ao porto de Avré e de lá partir. Então, de Gênova, seguiram até Módena e de trem até a região de Normandia, na França, para embarcar no dia 30 de setembro de 1875 no navio San Martín. Uma angústia perdurou durante toda a viagem. O medo podia ser visto nos olhos de todos. Cirilo acaricia a barriga da esposa, tentando tranquilizá-la. Nada de ruim acontecerá com você, Ana Maria e o bebê. Eu prometo, repetiu. Mariana esboçou um sorriso, fingindo acreditar. O navio estava tomado por um surto de cólera e febre espanhola. Cada pessoa tinha menos de um metro quadrado para se acomodar. Todos os dias, novos corpos envoltos em lençóis eram lançados ao mar, acompanhados de um coro de choros convulsionados e uma sensação de tristeza no ar. As doenças e as mortes desfalcaram a tripulação e Cirilo se pôs a ajudar, ora como enfermeiro, ora como padeiro e até como cozinheiro. O comandante Emily reconheceu o empenho e transferiu a família para a primeira classe. Por anos, o casal Zamboni narraria aos amigos sobre as vezes que se sentaram à mesa com o comandante. O segundo filho de Cirilo e Mariana nasceu em águas brasileiras. Emílio, em homenagem ao comandante, era chamado de Emílio Senza Bandeira, por ter nascido em um navio francês, em águas brasileiras e tendo ascendência italiana, austríaca e polonesa. A viagem sem fim ainda exigiria mais disposição e fôlego. Depois de desembarcar no Rio de Janeiro, ficaram confinados por oito dias na Ilha das Flores, a primeira hospedagem de imigrantes criadas pelo governo brasileiro. O objetivo era prevenir o contágio de febre amarela existente no Rio de Janeiro e a propagação de outras doenças espalhadas pelos navios. Dali, partiram em um barco precário até Porto Alegre e, em seguida, pegaram um dos muitos vapores que faziam a navegação pelos rios. Este subiu o rio Caí até São João de Montenegro, primeiro local de encontro e centro de comunicação de diversas colônias como Maratá, Santa Maria de Soledade, Conde Dê e Dona Isabel, bem como dos campos de cima da serra como Vacaria, delimitados pelos vales do Alto Uruguai e do Taquari. Estavam agora completando a última etapa da viagem, desta vez a pé, enquanto as crianças eram carregadas no lombo de burros. Não havia uma estrada trafegável por carroça. A futura estrada geral Buarque de Macedo não passa de um rasgo na mata fechada com solo calejado pelos pisoteios dos homens e dos rebanhos conduzidos pelos tropeiros. Outrora, esse caminho havia sido desbravado por tribos indígenas, principalmente da nação G, Tupi-Guarani e Caigang, chamados pelos colonos de Bugres. Pelo caminho avistaram barracos em construção e outras casas mais bem fundamentadas. Luso-brasileiros e alemães ofereciam água e desejavam uma boa vinda ao Brasil. Os recém-chegados ficaram sabendo da condição de cada colônia. O primo de Cirilo, Giabata Zamboni e a família decidiram ficar neste local, o Forromeco. A realidade Cirilo desperta com o som do pisoteio dos burros sobre as folhas secas. Um feixe de luz abre caminho por entre as árvores e encontra seus olhos. É hora de seguir viagem. Mariana termina de arrumar o bebê em um berço tosco improvisado forrando o fundo de um balaio de vime com panos de algodão. Cirilo observa a criança, sua pele alva e os olhos de oceano. Chegaremos hoje? Perguntou Mariana. Sim. Faltam poucos quilômetros. Disse. Segue em viagem pela picada, admirados com a beleza da floresta tomada por enormes e espessas árvores, chamadas por aqui de araucárias ou pinheiros. Um vai e vem de aromas invadem as narinas, por vezes mentolado, por outras metalizado e forte. Difícil distinguir se vem das árvores ou dos bichos. Passam por algumas casas de madeira isoladas, sobem e descem morros e finalmente encontram um clarão na mata. Do topo de uma pequena colina, enxergam barracos feitos com paredes de taquara e barro, cobertas por telha de capim. Cirilo resolve solicitar informações a um homem loiro, alto e magro, sentado em frente a um barraco. Pela porteira é possível ver que se trata apenas de uma peça retangular com repartições de pano grosseiro. Fica sabendo que as 15 famílias alojadas nas redondezas são alemãs, chegadas a Condidé há cinco anos, entre julho e agosto de 1870. Se seguisse mais adiante, encontraria famílias de origem portuguesa e um grupo de suíços franceses na recém-aberta linha colonial Figueira de Melo. O homem lhe disse que, descendo aquela picada estreita por cerca de dois quilômetros, encontraria um barracão que havia sido recém-inaugurado e serviria para alojar os futuros imigrantes italianos e poloneses que chegariam no mês seguinte. Em 15 de novembro de 1875, a família Zamboni se estabelece neste galpão com telhado de capim e parede de taquara e barro, aos fundos da futura casa Toniasi e em frente ao atual Clube 31 de outubro. Outras famílias italianas chegarão em 24 de dezembro de 1875. O Natal foi marcado por preces de agradecimento e pedidos de tempos melhores. O primeiro ano foi o mais difícil. Os imigrantes recebiam o lote e grãos para fecundar a terra, porém dependiam dos alimentos vindos de Porto Alegre para o sustento antes da primeira colheita. A mata, outrora tão temida, agora era uma bênção. As araucárias que arranhavam o céu lhes davam alimento e a madeira para a construção de casas. Também não faltavam frutos silvestres, como araçá, guabiroba, pitanga, butiá, ameixa da mata e ingá-banana. Souberam que os indígenas faziam uma bebida à base de erva mate. Provaram e gostaram. Os grãos de milho cresciam rápido e logo passaram a saborear a já conhecida polenta. Em pouco tempo, muitas famílias numerosas precisavam moer os grãos. Enquanto algumas providenciavam pedras rudimentares para fazer isso em casa, alguns colonos enxergaram uma oportunidade para empreender. Em meados de 1876, Cirilo construiu um moinho na linha Vitória, bem próximo à atual capela. Em 1899, a família Zamboni adquiriu uma casa de madeira na rua Buarque de Macedo, no mesmo local onde depois construíram uma casa de alvenaria de Três Lances, de número 1568, hoje, 3280. Cirilo Zamboni era fotógrafo e ali instalou uma tipografia e papelaria. Diversas fotos dos primeiros anos de Garibaldi possuem o seu carimbo. Os imigrantes frequentavam sua loja para comprar papel de carta perfumado e frisado em ouro, usado para escrever aos parentes deixados do outro lado do oceano e que jamais viriam novamente. Anos mais tarde, a casa Zamboni foi transformada em um armazém de secos e molhados. Os Zamboni viveram neste local até 2005. No mapa estatístico da colônia Condedê, o imigrante está registrado como proprietário de metade da colônia número 32 na primeira seção da linha Estrada-Geral, onde hoje é Carlos Barbosa. Não se sabe por qual motivo não quis ficar próximo aos parentes. No entanto, era comum, naqueles primeiros anos, ocorrer troca de lotes entre os colonos. Em 1992, Cirilo Zamboni foi reconhecido pelo então prefeito Vandenir Antônio Miotti e demais autoridades municipais como o primeiro imigrante italiano de Garibaldi.